Eu tô incrivelmente feliz com esse último episódio, eu acho que foi o melhor episódio até agora e eu tenho algumas considerações também pra falar sobre ele ser o melhor episódio, a gente esperar até o último episódio pra ele ser o melhor, enfim, eu tenho algumas considerações sobre isso. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai falar todas as diferenças e mudanças do último episódio de Percy Jackson, são todas as minhas considerações sobre essas últimas cenas que a gente assistiu. Mas embora que comigo, se você ainda não viu a análise dos outros episódios, eles estão aqui na playlist, na descrição e também no card aqui em cima, então já corre assistir. Já me segue nas redes sociais, porque eu posto bastante coisa lá no Instagram também. Claro, deixa um like nesse vídeo, porque vai me ajudar muito e vai recomendar o meu vídeo pra outras pessoas também, beleza? Por favor! Bom, hoje a gente vai falar sobre o episódio 8, o último episódio da primeira temporada de Percy Jackson, chamado A Profecia Se Cumpre. E embora eu tenha muitas coisas pra falar sobre esse episódio, graças a Deus, eu posso dizer que ele foi um episódio incrível. Apesar de ter algumas mudanças em relação ao livro, eu acredito que as escolhas feitas no episódio foram muito melhores... Graças a Deus! Que deixaram a série muito mais emocionante, deixaram esse episódio muito mais emocionante do que nos livros, inclusive. Eles mudaram muitas coisas que aconteceram cronologicamente no livro, mas isso melhorou de uma forma muito grande, porque deu motivação pra muitas situações. A maioria das coisas aconteceu exatamente desse jeito, mas eles mudaram uma ou outra situação que deixou o episódio muito mais emocionante. E era isso que eu queria ver desde o começo. Aliás, eu sinto que eles pegaram o primeiro e o segundo episódio, e o último, e falaram, não, a gente vai deixar esses episódios incríveis, emocionantes. E aí, o meio ficou todo aquele negócio que a gente já sabe que ficou. Inclusive, teve um momento nesse episódio que foi uma vertente do anticlímax, né, dos outros, que o Percy realmente descobriu o que tava acontecendo antes mesmo de saber o que tava acontecendo, mas eu achei que foi uma escolha muito boa nesse caso. E eu vou chegar lá com vocês, tá bom? Eu vou aproveitar pra falar algumas diferenças entre livro e série, e vou contar pra vocês se eu gostei ou não, e aproveita pra já me contar também aí nos comentários se você gostou ou não. Eu acho que uma das escolhas mais incríveis desse episódio também foi escolher a cena, né, que mescla a atualidade com o passado, a cena do Luke e do Percy treinando espadas, né? Essa informação a gente tem nos livros, eles realmente treinam juntos. O Luke é um excelente espadachim, então ele ensina tudo que ele sabe para o Percy. Nesses momentos que ele diz que o Percy é muito ruim com a espada, e ele realmente é. E existe essa cena também que o Percy luta com ele depois lá no final e ele diz que o Percy melhorou. Eles têm essa amizade deles nesse início, que inclusive eu achei que foi uma falha eles não terem mostrado tanto lá no começo. Deixar só como recapitulação nesse último episódio. Como eu disse, acho que esses episódios precisariam de mais minutos, né? De serem mais longos. Então, isso fez falta lá no início, sabe? Essa relação de amizade entre eles. Porque daí teve que ter essa cena entre o Luke e o Percy no final, como recapitulação, para afirmar a amizade que eles tinham. Tanto que tem muita gente na internet que não conhece a história de Percy Jackson, que está suspeitando que a traidora é a Annabeth. Ué? Por quê? A Annabeth é a única que tem, a única ela e o Groover, que tem uma amizade com o Percy. O Luke até então não foi mostrado que ele tinha uma amizade com o Percy. É verdade. Essa amizade dele se construindo devia estar lá no início. E é por isso que eles colocaram essas cenas aqui. Que eles construíram uma amizade sim lá no início. Só que a gente não viu. É, tá bom. Eu acho que ficou um pouco falho nesse quesito, mas eu gostei que foi essa cena que mesclou com a atualidade. Acho que inclusive foi ótimo que o Luke narrou a mesma introdução que o Percy fala no começo do livro e no começo da série, né? Eu sei que você não queria ser um meio sangue, mas isso tá fora da sua alçada e as coisas são maiores do que nós. E inclusive várias partes em que ele fala que ele precisa aprender como que o inimigo age pra poder usar da técnica pra vencer o inimigo. Então eu gosto bastante dessas brincadeiras com as escolhas que o Luke fez e com as escolhas que o Percy também vai fazer a partir de agora e já está fazendo. Eu gosto bastante dessa vibe que eles colocam na série. Em seguida a gente tem a batalha de Ares e do Percy. E gente, finalmente a gente tem um pouco de ação, um pouco de briga. Eu gostei muito da batalha dos dois. Ela foi muito parecida com a batalha que tem no livro. Mas tem algumas diferenças nas informações que a gente tem nessa cena. Na série a gente vê que o Percy luta com o Ares e inclusive ele fala um pouco com o Ares sobre o Cronos ter induzido o Ares a roubar o raio, a pedir pra Clarice roubar o raio, né? Alguém roubar o raio e tudo mais. E na realidade, no livro a gente não tem essa informação do Cronos até então. Eles descobrem que o Ares que fez toda a maracutaia, né? Com o raio e o elmo do Hades e tudo mais. Mas o Ares, ele discute bastante com o Percy no sentido de que ele que pensou em tudo aquilo. E aí o Percy fala assim, ah, você que pensou em roubar o raio? Ele falou assim, não, não fui eu que pensei em roubar o raio, mas eu que fiz todo o plano. E aí ele começa até a discutir com ele mesmo, como se tivesse realmente uma voz dentro da cabeça dele, conversando com ele. Ele chega até falar, não ouvi voz nenhuma no meu sonho. O deus da guerra não aceita ordens de ninguém. Os deuses não sonham. E até tem uma fala do Percy falando assim, mas quem que falou de sonho? Em que momento a gente falou de sonho, entendeu? Essa fala do Ares meio que enlouquecendo ali, funcionou pro Percy começar a ligar as coisas também em relação ao Cronos. Então eles começam a lutar, tem toda aquela cena da onda que, gente, pelo amor de Deus, foi surreal aquela onda. Eu gostei muito, muito mesmo desse episódio. Muitos momentos me arrepiaram, que eu fiquei, mano, muito legal. E era isso que eu queria, sabe? Vou repetir várias vezes, era isso que eu queria desde o primeiro episódio, mas enfim. Então tem mesmo essa cena lá no livro, onde o Ares acaba tendo que voltar, né, pro Olimpo e tudo mais. E aí só vem a ondinha e aparece o elmo do Hades, né? Uma mudança que é muito drástica é essa parte do chalé de Montauk, onde ele acha que a mãe dele tá lá, mas na verdade a fúria está, né? Porque o que acontece na série? Na série ele pega o elmo de Hades e logo ele começa a ouvir a voz da mãe dele. Ele vê o chalé de Montauk, só que não faz nenhum sentido, né? O chalé estar lá, até porque eles estão na Califórnia e o chalé fica lá perto de Nova York. Mas ele entra mesmo assim justamente achando que o Hades cumpriu com a promessa dele e trouxe a mãe dele de volta. Só que quando ele chega, ele vê a fúria. O que aconteceu? Lá no episódio da Medusa, eles transformaram a fúria, que é a Lecto, em pedra. Eu, Mariana, achava que quem é transformado em pedra não poderia voltar, na minha percepção. Aí eu fiz esse comentário e teve um pessoal, um Instagram de Percy Jackson que eu gosto muito. Eu esqueci o nome deles agora, Percy Argo, alguma coisa assim, perdão, vou colocar aqui embaixo pra vocês, tá? Eles me responderam, inclusive adoro os comentários deles, porque também são comentários que são bem realistas e que eles dão a opinião deles mesmo, eu gosto muito de lá. E eles me contaram que, mesmo que eles fossem transformados em pedra, eles vão pro Tártaro por um período de tempo e voltam mesmo assim. Mesmo que estejam transformados em pedra. Pra mim, não fez muito sentido, então, ter vários monstros ali na frente da casa da Medusa, como se eles nunca mais pudessem voltar. Vocês entenderam? Então, ou faz uma coisa ou faz outra. Porque eles não transformam a Lecto em pedra lá no livro. Porque, justamente, o que eu ia falar? A Lecto volta nesse finalzinho do livro. Então, como é que ela pode ser transformada lá se aqui ela ia voltar? Não fez sentido, né? Mas, enfim. Eles deram o jeito de resolver, eles fez sentido. E, também, o pessoal falou que os monstros voltam. Então, pra mim, quem sou eu não é pra falar. Enfim. Aí, a Lecto, eu achei muito melhor nessa parte, porque como que acontece lá no livro, né? No livro, o Percy pega o Elmo e algumas fúrias, elas estão visualizando aquilo de longe. Três senhorinhas, né? As três fúrias estão lá. Daí, elas chegam perto do Percy e falam assim, ah, realmente, não foi você que roubou o raio nem o Elmo. Daí, ele fala assim, sim, não fui eu. Você tava procurando por isso, não tava. Então, leva pro Hades. E diz pra ele trazer minha mãe de volta e tudo mais. E elas até avisam ele e falam que é bom ele ser um herói. Porque, senão, ia ficar muito difícil. Elas começam a falar algumas coisas assim. Elas levam o Elmo pro Hades. Mas, eu gostei muito mais dessa vibe mais misteriosa. Porque, pra mim, fez muito mais sentido, sabe? Eu acho que fez muito mais sentido. Nessa parte, nessa cena, onde ele conversa com o Groover e com a Annabeth, a Annabeth não precisa proibir o Percy de ir até o Olimpo, de decidir ir até o Olimpo. É, basicamente, o próximo passo que eles têm que tomar. Devolveram o Elmo do Hades, então, o próximo passo é devolver o raio do Zeus. Porque, no livro, o prazo não acabou. E aí, eu me pergunto, qual foi a modificação pro prazo acabar? Aí, eu tenho uma resposta, que eu não sei se vocês vão gostar muito. Eu não achei uma motivação que firmasse as coisas. Do tipo assim, ah, o prazo acabou porque isso e isso... Então, foi por isso que aconteceu essa batalha, porque não sei o quê. A minha, eu acho que eles colocaram esse prazo acabado pra que os deuses não estivessem no Olimpo, no momento da conversa do Percy com os deus. Acho que melhorou bastante em relação à conversa deles, porque a conversa também é um pouco diferente do que acontece no livro. Mas, porque no livro, quando Percy chega no Olimpo... Inclusive, lindo o Olimpo. Toda aquela cena, toda aquela coisa pomposa. Inclusive, vilas ao lado, porque a gente tem essas informações, né? Existem várias vilas ao lado ali do Olimpo. Então, achei uma coisa muito grandiosa. Muito linda mesmo. Só que, quando Percy chega no Olimpo, no livro, todos os deuses estão reunidos ali naquele salão, com vários tronos e tudo mais. E eles estão discutindo justamente pelo prazo que tá acabando e uma guerra que vai se iniciar. E, principalmente, entre Zeus e Poseidon ali, existe uma briga maior em relação a isso. E, pra mim, não tem outra explicação a não ser essa de não ter os deuses, porque daí você faz o quê? Você corta um orçamento de atores, você também facilita um pouco o casting, porque tem muitos deuses ali que vão ter que aparecer até o final das temporadas, né? Tem deuses que vão aparecer, inclusive, muito mais em O Último Olimpiano. E como é que eles vão escolher um deus que, tipo, nem aparece tanto nos outros livros, pra tá lá desde o começo e fazer um contrato com uma pessoa que vai ter que tá lá desde a primeira temporada até o final e ser a mesma pessoa, eu acharia um pouco complicado. Então, eu acho que eles utilizaram essa forma pra poder cortar um pouco do casting dos deuses. Tipo, pra mim, fez muito sentido. Tem toda razão. Me deixou irritada? Eu não gostei? Eu gostei. Eu achei que foi muito melhor essa conversa entre eles, sem tantos deuses ali. É claro que a gente queria ver os outros deuses e tudo mais, mas, pra mim, foi muito melhor essa escolha. Embora eu não tenha gostado muito da escolha do prazo ter acabado, porque isso me surpreendeu de uma maneira negativa. Mas também não mudou em nada, vá. Por isso que eu falei, não teve nenhuma mudança significativa pra que o prazo seja mudado, entendeu? Então, enfim. Uma coisa também que eu acho que ficou um pouco... Foi o Salão do Trono ali do Olimpo, sabe? Porque eu imaginava uma coisa muito mais fechada, como se fosse o Ateneu, é assim que fala, Ateneu? O lugar lá da Grécia. Eu imaginava mais aquilo. Porque, pra mim, ficou exatamente igual ao Castelo do Hades. Ficou exatamente a mesma coisa, só que com tronos do lado. O Olimpo lindo. Daí, chegou no momento só os troninhos ali, com a fogueirinha de Estia, inclusive, já deixou essa, ó, esse gancho pra vocês. Mas achei que podia ser algo diferente, né? Tipo, mais elaborado. Agora, coisa satisfeitice. Olha, me deixaram, assim, radiantes nessa cena. Primeira, o medo que eu fiquei de Zeus. Do tipo, esse cara tem muito poder, esse cara é um deus, e se você falar torto com ele, ele vai meter o raio em você. E é disso que eu tô falando pra todos os deuses. A gente sabe que, por exemplo, o Dionísio, ele é mais brincalhão e tudo mais, mas ele tem um momento sério na série também. A gente sabe que o Hades, ele tem um momento, tipo, mais brincalhão na série, mas ele tem um momento dele que é o deus dos mortos. Então, eu senti falta disso em todos os outros deuses, sabe? Tipo, o Ares, ele tem mais isso de raiva do que os outros deuses, mas o que eu mais senti que é um deus mesmo é Zeus. E graças a Zeus isso aconteceu, porque, tipo, se isso não acontecesse com o cara deus de tudo, não sei com mais quem aconteceria, né? Então, assim, gostaria de ver isso nos outros deuses também, sabe? Não com tanta força, porque ali ele tava com muita raiva e tudo mais, mas gostaria de ver um pinguinho disso nos outros. Do tipo, temos poder o suficiente, vivemos milhares e milhares de anos e a gente não morre em momento algum. Era isso que eu queria ver. E aí, melhorou tudo, porque o Poseidon apareceu bem no momento que os deuses iam atacar o raio no Percy. Essa cena toda, pra mim, foi icônica. Eu amei a conversa do Percy com o Poseidon. Eu amei também toda essa situação deles conversando ali. E, inclusive, o Percy falando sobre Cronos, né? Porque depois que ele luta com o Ares, a Annabeth para pra conversar com ele. E aí, eles chegam à conclusão de que uma coisa no Tártaro tá por trás disso, entendeu? Então, ela ajuda ele também a chegar nesse entendimento. E aí, é nessa cena que a gente vê o entendimento de que realmente Cronos está por trás de tudo isso nessa cena do Olimpo, quando ele conversa somente com o pai dele. Mas eu acho que toda essa situação foi muito melhorada, até porque eles já sabem que Cronos tá tentando se levantar há muito tempo. Mas eles não entendem ainda a gravidade disso. E como ele tá conseguindo aos poucos, entendeu? E como que ele tá fazendo isso acontecer. Porque tá muitas coisas acontecendo, assim, por trás das cortinas deles. Então, eles não estão percebendo. Gostei muito dos deuses falando grego também nessa cena. Achei que foi... Nossa, foi muito legal. Muito legal mesmo. Achei que precisava disso pra gente. A cena do Percy também conversando com o pai dele foi extremamente emocionante. Eu sabia que o Walker Scoville não ia decepcionar. Eu realmente tenho uma teoria de que ele tava se aprofundando no personagem do Percy quando ele gravou os primeiros episódios. E aí, lá pelo episódio do Ares, um antes, eu acho. Que aí as coisas começaram a ficar mais sérias. E aí, ele começou a fincar mais no personagem. Porque eu assisti o Projeto Adam com ele. O Ryan Reynolds. Amo esse filme. O Walker... Cara, ele é surreal nesse filme. Então, eu sabia que viria em algum momento, sabe? Cara, essa cena do Olimpo foi top. Top, ninguém fala top, né? Só eu com sono, meia-noite e dez. Mas, enfim. Algumas coisas acontecem de maneira diferente. Então, por exemplo, essa cena do Luke com a batalha dele só vai acontecer nos últimos capítulos do livro. No último capítulo do livro, se eu não me engano. Antes disso, ele vai pra casa. Ele conversa com a mãe dele e tudo mais. Então, não tem aquelas cenas finais onde o Cronos aparece e tudo mais. Mas, eu preferi muito mais essa ideia da série. Achei que foi muito mais coerente essa sequência. E não igual a do livro, que o Luke só batalha com ele lá no final, inclusive. Mas, enfim. Vamos falar agora sobre o Luke. Que existem algumas mudanças em relação ao livro e à série. Mas, eu curti um pouco mais a série. Assim, achei que fez mais sentido. Na série, a gente vê o Luke já conversando com o Percy falando sobre a Clarice, né? Ele sabia que eles suspeitavam da Clarice. E já falando que era melhor eles chamarem o Kiron de lado pra não ter uma batalha. Fez a cabeça ali da Annabeth pra que ela concordasse com ele. E, de noite, eles fossem até a floresta pra poder conversar com o Kiron. Então, eles começam a duelar e tudo mais. E o Percy descobre que ele tava conspirando com o Cronos. O Cronos que aparecia nos sonhos dele. Eu gostei muito mais disso porque realmente fincou a amizade que o Percy tinha com o Luke. E a ideia de que, realmente, ele confiava no Luke 100% a ponto de ele ir pra floresta de noite com o Luke sem problema algum, entendeu? Ele nunca duvidou do Luke. Então, eu curti muito mais também ele entendendo as coisas com o tempo porque isso não acontece de uma maneira tão arrepiante, assim, no livro. É muito gostoso ver o Percy encaixando as peças e fazendo mais sentido. E a gente encaixando as peças junto com ele pra mim foi um momento que eu arrepiei muito. Uma coisa que eu gostei também que é diferente do livro o Luke, na série, ele parece um pouco mais esperançoso de que o Percy faria parte de tudo aquilo junto com ele. Ele realmente acreditou que o Percy seria uma boa pessoa pra fugir com ele pra seguir Cronos. Ele acreditou que o Percy também entenderia aquele lado da batalha, entendeu? E, na verdade, o Percy entendeu mas ele fez escolhas diferentes do Luke. Então, pra mim, fez muito sentido. A Morde Costas ela não abre portas então eu não sei até que ponto isso vai fazer alguma diferença daqui pra frente porque a ideia do Luke fugir nesse momento depois vai ter total uma conexão com o quarto livro ter essa ligação do primeiro livro com o quarto livro facilita com a ideia de que todo mundo tava pensando o Rick Jordan tava pensando na ideia do quarto livro desde o primeiro. Então, isso me satisfaz de uma certa forma, entendeu? Então, fiquei um pouco triste de não ver já uma referência ao quarto ou talvez só acontecer exatamente como aconteceu no primeiro a fuga do Luke, sabe? Mas, quanto a isso tudo bem. Vou falar como é que aconteceu no livro. bom, no livro o Luke ele fica bem distante nesses primeiros momentos em que o Percy volta da missão dele então ele fica distante quase não conversa com eles o Percy tem alguma alguma interação com os outros campistas que batem palmas pra ele pra ele ser recebido ele no acampamento e tudo mais e aí ele só vai conversar com o Percy quando o Percy se junta a ele pra poder treinar a espadachim em um campo ali e o Luke combina com ele deles irem mais tarde até a floresta pra conseguir achar algum monstro alguma coisa até a última batalha do verão o Percy vai com ele obviamente quando ele chega lá ele é surpreendido com um grande escorpião do mundo inferior escorpião sombrio ele acaba lutando com o Luke descobrindo tudo que aconteceu com o Luke só que o Luke nesse momento ele é um pouco mais vingativo do que a gente vê na série o Luke do livro ele é muito ele tá cansado dos deuses assim de uma forma muito forte então ele não tá nem aí se o Percy vai fazer parte daquilo ou não ele só acha que o Percy tem que fazer parte daquilo e ponto final porque ele sabe que o Percy entende parte da motivação dele e pra ele é muito difícil entender que o Percy prefere lutar com ele ao invés de segui-lo é um pouco diferente assim o que faz a gente já odiar o Luke desde esse primeiro momento entendeu ali no livro e aqui a gente tem uma certa dificuldade de não gostar dele ainda porque a gente vê que pra ele é um pouco decepcionante toda essa situação de o Percy não querer segui-lo ele acredita naquilo que ele tá fazendo muito mais do que ele tem raiva daquilo sabe então enfim eu gostei até aqui na série achei que funcionou bastante e eu gostei muito 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 da Annabeth aparecendo do nada e vendo tudo acontecer porque isso não acontece no livro no livro o Percy é encontrado pelos espíritos da natureza que vagam ali o acampamento meio sangue e eles acabam levando o Percy de volta pra casa grande dando néctar pra ele que é uma coisa que não aparece nessa série também que assim não sei porquê porque falam muito do néctar dos deuses lá mas enfim aí o Percy se recupera e tudo mais eu gostei muito mais da Annabeth aparecer porque faz todo o link da perda de confiança da Annabeth pelo look sabe porque embora eu não sei como eles vão resolver isso mais pro final mas enfim a Annabeth ela foi a pessoa que via o look como assim um exemplo inclusive como crush mais pra frente a gente vai saber disso nem sei se eu podia estar falando isso mas enfim ela ouvir tudo aquilo do look e ela lançar a adaga no look confirma que ela tá do lado do Percy e não do look que ela fez as mesmas escolhas que o Percy então isso deixa o look ainda mais abalado o que eu curti muito mais então vai facilitar as escolhas dele lá no futuro porque ele sabe que ele já não tem mais a Annabeth junto com ele sabe assim surreal eu gostei muito também dessa finalização do trio principalmente de uma citação da Annabeth falando que ela vai com o pai porque realmente o pai dela decide chamá-la pra passar o ano letivo com ele e tudo mais e ela decide dar uma chance pra ele e eu gosto muito que eles citam a Disneyland e eu adoro porque a Disney ela sempre dá um jeito de falar sobre os partos da Disney num sério e aí eu gosto muito também do Percy falando pra ela só ser uma criança pra ela aproveitar pra ser criança porque a Annabeth é uma criança e ela não teve infância deu uma arrepiada nesse momento eu gostei muito deles mostrando a licença de buscador do Grover porque isso não aparece no livro a gente só sabe que no livro seguinte a gente só sabe que ele foi buscar Pan mas a gente não vê ele recebendo o que eu gosto muito mais de ter visto porque daí já explica um pouco melhor a sequência dos fatos então agora o Grover vai poder buscar Pan e tentar achá-lo pra manter a natureza viva e eu acredito que isso vai ser melhor explicado na próxima temporada e obviamente o nosso próprio trio acabou de confirmar a segunda temporada né vamos combinar de que no ano que vem estaremos nós três juntos aqui nesse exato mesmo lugar ou seja todos nós estaremos lá com vocês pra assistir a segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos eu tô mega ansiosa pra assistir espero que vocês que vocês é que elas estão falando direto com os diretores espero que os diretores ouçam as críticas com carinho e com amor as minhas críticas não chegarão lá mas eu sei que tem muitas que vão chegar e eu espero que realmente as coisas melhorem pra segunda temporada menos blackouts episódios mais longos mais profundidade nas cenas e nos diálogos e também na construção dos personagens e pra terminar eu vou falar da cena onde o Percy já fala com a mãe dele né a cena do Cronos eu gostei muito 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 desse pesadelo com o Cronos porque isso não acontece no livro eu acho que foi o melhor pesadelo inclusive até agora porque foi o mais real e o mais que deu aquele arrepio que deu aquela emoção a gente achando que o Percy finalmente reencontrou a mãe dele só que o Cronos aparece e ele fala que a sobrevivência do Percy é a chave pra que ele consiga o que ele quer e realmente vai ser muito legal a gente descobrir isso com todas as pessoas que ainda não conhecem a história e eu gosto muito da cena em que ele acorda e ele vê a mãe dele a mãe dele tá acordando ele pra ir pra sétima série né eu gosto desse fato também de que ela fica anotando os sonhos dele porque são importantes né eles descobrem que realmente o Percy tá sonhando com o Cronos então qualquer coisa que ele falar vai ser importante eu amei o carinho entre eles assim eu achei que o Percy tá muito mais maduro nesse final de episódio aliás do meio pra cá e eu acho que isso só torna ainda mais bonita a relação deles o que eu fico muito feliz porque no livro a gente tem bastante disso no livro inclusive essa parte da cabeça da medusa com a cena pós créditos né que é a cena do game cheiroso encontrando a medusa que obviamente teria que ter essa cena ela acontece um pouco diferente no livro no livro o Percy volta pra casa um pouco antes ele conversa com a mãe dele ele fala não vai ter como eu ficar aqui com o game cheiroso porque ela dá a escolha dele dele passar todo o ano letivo lá no acampamento meio sangue ou voltar só nos verões ele fala que com o game cheiroso lá ele não vai conseguir ficar né não vai ter como eles recebem o pacote da cabeça da medusa de volta e aí o Percy dá ele pra mãe dele e fala assim é uma escolha sua eu vou voltar pro acampamento pra passar o resto do verão e você escolhe o que você quer fazer com essa cabeça eu não vou te impor nada mas se você quiser a cabeça da medusa tá aqui e você pode usá-la da maneira que for melhor e aí ele deixa a escolha pra mãe dele tomar essa escolha sabe tipo o que eu farei mas eu gostei muito dessa decisão também tomada o que facilitou pra mim foi essa cena entre os dois mostrou que ele realmente tem essa maturidade com a mãe dele então pra mim foi uma troca né eu gostei das comidinhas né e tal ele saindo porque daí o que acontece nessa cena a gente tem algumas informações o Percy ele sempre passava o ano letivo em um internato em uma escola longe da mãe dele mas nesse ano ele vai passar com a mãe dele então ele vai morar na casa dele normalmente e ele vai pra escola enquanto ele tá com a mãe dele o que era o sonho dele querer ficar com a mãe dele e tudo mais então bem bonitinho essa parte também curti bastante a cena do Gabe cheiroso ainda mais dele pegando a medusa ali no corredor né achei que fez total sentido até porque ele tem um alívio cômico na série não acontece assim no livro na verdade a gente nem vê a cena acontecendo não vimos a cabeça da medusa novamente mas enfim mas gente eu realmente gostei muito desse último episódio eu só fico um pouco triste dos outros episódios não terem sido pensados com tanto carinho quanto esse eu acho que esse ele foi feito realmente pra emocionar pra fazer a gente ficar com essa nostalgia e com essa coisa de carinho pela série mas eu acho que eu teria ficado com um carinho ainda maior pela série se todos os outros episódios tivessem sido feitos com esse mesmo cuidado não tô falando que foi mal feito entendeu porque não foi mal feito mas eu queria uma profundidade um pouco maior em algumas cenas alguns pontos algumas modificações no roteiro uma maneira melhor de falar as coisas esse anticlímax não foi favorável pra série na minha opinião eu acho que eles podiam sim ter explorado essa ideia de fazer o que o livro mostra de eles descobrindo quem é a Medusa eles descobrindo quem é o Prussus eles descobrindo quem é a Equidna e aí as coisas irem se formando eu acho que isso faria muito mais sentido ah o momento em que o Percy quebra o faz esse anticlímax que eu falei pra vocês que eu gostei na conversa com o Zeu sabe que ele tá falando do Cronus que ele descobre tudo e que ele vê que o Zeu já sabia de tudo enfim essas descobertas assim que eu acho que fizeram sentido eu não posso falar que a série pra mim foi totalmente perfeita porque eu não acho que ela foi mas eu acho que ela tem muito potencial pra segunda temporada e eu acho que ela pode ser ainda melhor que a primeira esse último episódio ele só fez a gente entender o porquê Percy Jackson é tão bonito e tudo mais e o que eles podem inclusive entregar pra gente numa segunda temporada então eu tô bem esperançosa termino essa série bem termino essa série feliz de ter assistido e de estar esperando por uma segunda temporada mas espero que eles ouçam realmente as críticas e tentem fazer da melhor forma pro público e eu acho que é isso gente acho que eu não tenho muito mais pra comentar espero que vocês tenham gostado desse vídeo comentem aí o que mais vocês querem ver de Percy Jackson confesso que eu tô com um pouco mais de vontade de ler Heróis do Olimpo agora porque eu tenho enfim eu tenho eles aqui eu li quando eu tinha uns 13 anos mas eu não lembro muito bem das coisas então eu disse pra vocês que eu ia reler confesso que eu tô com um pouco mais de vontade hoje em dia mas é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessas explicações inclusive e obrigada por estarem aqui comigo nesses episódios eu tive uma recepção muito boa com os episódios de Percy Jackson até agora sei que eu falei as minhas críticas sem medo que eu falei mal que eu falei bem também eu espero que vocês entendam também que essa é a minha prioridade aqui no canal e também nas minhas redes sociais dar minha opinião acima de tudo mesmo que ela seja boa ou ruim sobre a coisa e ser o mais clara possível e o mais sincera possível e o mais verdadeira possível com vocês porque eu acho que é dessa forma que a gente vai criar uma relação de fidelidade que vocês vão acreditar no que eu estou falando eu espero que vocês entendam isso eu não estou falando para falar mal da série aleatoriamente eu só falo realmente o que eu estou sentindo e eu fico muito feliz quando eu vejo comentários como no vídeo passado do tipo Mari eu gosto muito das suas resenhas porque você fala sem medo do que as pessoas vão falar e tudo mais e que eu não concordo com o que você falou eu não concordo com algumas coisas que você falou concordo com outras mas gosto muito do seu posicionamento então é desse tipo de comentário que eu gosto muito que eu entendo que vocês não precisam concordar com tudo que eu falo mas fico muito feliz de vocês entenderem os meus pontos e quero muito ouvir os pontos de vocês também porque eu sempre acabo melhorando meu pensamento e entendendo outros lados também sobre a série então muito obrigada por estarem até aqui comigo nessa série de Percy Jackson espero vocês na segunda temporada já se inscreve aqui no canal para não perder porque vai ter muito Bridgerton daqui a pouco porque vai ter série eu pretendo fazer muitos e muitos vídeos sobre essas adaptações de livro para cinema para série porque eu acho que é totalmente a minha vibe eu gosto muito disso e fico feliz que vocês também gostem se inscreve no canal também porque daqui a pouco tem vlog de leitura de Crescente City 3 tá bom é isso espero que vocês tenham gostado não esquece de ver as outras análises aqui em cima e se você quiser ver os meus vlogs de leitura de Percy Jackson eles estão aqui do lado para vocês também tá e claro não esquece de se inscrever no canal na minha bolinha aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal um beijo e até a próxima e até a próxima